Pô, meu! Você não fez a massa ainda, meu? Por que eu estou mexendo nos tijolos? Você não viu o projeto ali? E por que você não vai fazer a massa, então? Ah, dá licença! Tião! E a planta do muro, onde está? Está aí em cima da mesa! Aqui não está! E eu vou saber onde está? Pois deveria estar aqui, viu? Quer saber? Vou lá medir o muro, então! João, faz o que você quiser! Nossa, será que é do João? Do Joaquim ou da Lúcia? Amor? Tudo bem? Deixa eu te falar! Acredita que eu já arrumei o dinheiro das passagens do avião? Sim, sim! Não, não! Depois eu te conto! Tá bom? Depois! Beijo! Tchau! Tchau! Oi, Lúcia! Tudo bem, Tião? Tudo sim! É que eu vim no banheiro! Ah, você não sabe que o banheiro é para lá? Eu acho que eu me enganei! Esse sol aí mexeu com a minha cabeça! Mas deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar, tá? Você não tem nada para me contar? Está tudo bem? Nenhuma novidade? Nada de errado? Não tenho nada para contar, não! Está suave! Então tá! Tá bom? Estou indo lá! Ô, Lúcia! Sabe onde tem papel gênico? Ah, vai trabalhar, rapaz! E aí, porpetinha? Tem mais um saco aqui, ó! O que você acha desse porpetinho aí? Acho que não vai durar muito, não, na obra, hein? Eu acho que também não, viu? Já já esse gordinho vai ter um enfarte! Ô, mano, não aguento mais essa louça ficar mandando em nós, viu, mano? Eu também não tolero, cara! Pelo amor de Deus! Vai lavar uma louça, cuidar de uma criança, pelo amor! Né? Nunca vi mulher querer ficar mandando em homem, mano! Puta! Pode saber, né, também, se ela está passando para ficar entendo o saco! Fica caladinho, gordinho! Fica caladinho aí! Traz a sua aí, fica na moral! Não vai infartar, hein? Ei, João, já escolheu o que vai levar hoje? Eu já separei umas caixas de piso lá para mim, lá! Eu deixei separadinho lá! Já botei até lá no carro, lá! Mas tem que ficar ligeiro, mano! Porque se ela descobrir, morre, hein? Pega de pouquinho, não pega de um monte de uma vez, não! Tchau! 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 basta. Agora eu me dei conta das pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Joaquim, a partir desse momento você passa a ser o supervisor dessa obra. O quê, chefe? Não acredito que você vai colocar esse desonesto aí de supervisor. Olha, escuta aqui. Os únicos desonestos aqui são vocês, seus dois larápios. Oi, dona Lúcia. Bom dia. Dá licença? Fala, Joaquim. O que você quer? Dona Lúcia, mais cedo eu vim pegar a ferramenta aqui e achei esse dinheiro. Tava aí em cima. Eu peguei pra guardar pra evitar de sumir. Ah, sim. Obrigado. Sabe o que é, dona Lúcia? Se possível, eu queria pedir um favor. Fala, meu amigo. Sabe o que é, dona Lúcia? Queria ver se você podia me dispensar um pouquinho mais cedo hoje. Tô com meu filho no hospital e eles falaram que ia dar alta e até agora nada. E eu preciso ir lá. Por favor, dona Lúcia. É muito importante pra mim. Só um minutinho. Deixa eu só atender essa ligação e já volto. Se não foi eu que peguei, foi ele. Que eu o quê, João? Se liga. Certeza que foi você. Eu vi você mexendo na mesa hoje cedo. Foi você, meu. Para de mentir. Chega. Parou. Eu fiz isso. Eu fiz um teste com vocês. Fui eu que coloquei o dinheiro aqui e eu vi vocês pegando. Eu queria ver se vocês eram confiáveis, honestos. Mas pelo que eu tô vendo, nenhum dos dois. Vocês dois estão demitidos. E saiam daqui agora. Quem queria trabalhar nessa obra? Então, dona Lúcia. Isso daqui não é meu, não. É seu. Não. Toma. É seu. Pode levar. É pro seu filho que tá no hospital te esperando. Muito obrigado, dona Lúcia. Nossa, você não sabe como isso vai me ajudar muito. Eu vou pagar de pouquinho em pouquinho pra você. Mas vai me ajudar muito. Nossa. Não, não. Você não vai me devolver nada. Isso é pra você e pro seu filho. Vá lá. Vai visitá-lo. E saiba. Os honestos sempre têm a ganhar. Vá com Deus. E amanhã a gente se encontra. Muito obrigado, dona Lúcia. Vai me ajudar muito.